Lá no Campo São José, a proposta do Ecomuseu, também chamada de Museu de Território, Museu Comunitário, é trabalhar as questões do museu, como identificação, seleção, difusão, salvaguarda do patrimônio, mas no território, com a participação das pessoas. A gente tem os técnicos que fazem a gestão disso, mas quem vai apontar o patrimônio, quem vai falar sobre o patrimônio, quem vai apontar os problemas relativos ao patrimônio é a própria comunidade. Conhecemos muitas pessoas que tinham trabalhado e tinham conhecimento de roça e que gostariam de plantar. Então eles nos perguntaram da possibilidade de uma horta comunitária nesse espaço. Aí, como é um terreno público, aqui faz parte do Parque Alambari, no planejamento, no plano da cidade, tudo isso aqui é Parque Alambari, vai embora até lá. Só que essa parte do parque não está urbanizada, vamos dizer assim, ela não está cercada com parquinhos e tal. Então, era um mato. Nós convidamos o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente para vir ver o local e dizer se era possível fazer a horta. Então, eles disseram, quando eles viram o local, falaram, não, aqui é mato aciliar, é uma área de preservação que precisa ser reflorestado, porque ali embaixo passa o Corre Golambari, que já foi um rio muito grande. E agora ele está bem assoreado. Então, o que eles disseram foi o seguinte, vocês têm autorização para fazer o plantio das árvores. E podem fazer o plantio das hortas e do gênero alimentício enquanto as árvores crescem. Eles plantaram seguindo as orientações da semeia, o espaçamento, o adubo, enfim, tudo conforme foi indicado. Bom, nós, na realidade, a gente cuida das árvores nativas que nós plantamos. O projeto, que eu acho que é a essência do projeto, é que eles entenderam que eles são capazes de fazer alguma coisa. Porque eles reconheceram aquilo que eles já tinham dentro deles, ninguém ensinou nada para eles, a vida ensina, e eles conseguem fazer. Esse é o objetivo do projeto, que as pessoas assumam o papel deles, onde eles moram, de uma maneira de valor. Eu sou capaz de fazer isso, isso vai melhorar. Eu sou capaz, independente de governo, independente do dinheiro, independente de não sei mais o quê. Eu sou capaz de fazer isso, isso vai melhorar.